Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o roxinho. Tá dando o que falar? Já temos um vídeo, uma nota que nós pegamos pela imprensa falando sobre o prejuízo do Nubank. O pessoal não se contentou. Leandro, quero saber o que você acha. Leandro, realmente é seguro deixar o dinheiro na conta do Nubank? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, não é de hoje que nós estamos falando do Nubank, desde quando o Nubank começou com o seu primeiro cartão de crédito, o Gold do Nubank, logo depois apareceu o Platinum do Nubank e assim o Nubank veio criando novos produtos, criou aí o programa Reroads, que é o programa de pontos do Nubank, um por um. Você tem que comprar o programa para poder entrar e participar da pontuação do seu programa Reroads. Você tem aí a disposição para alguns clientes, logicamente, que o Nubank lançou o empréstimo pessoal do Nubank, lançou sua conta corrente, uma conta de pagamentos, a conta digital do Nubank, a Nuconta. E ali na Nuconta você pode fazer pagamento, transferências, você pode fazer uma recarga de celular no débito. Agora, recentemente, divulgamos aqui no canal, você também poderá fazer a recarga no crédito do Nubank, no cartão do Nubank. O Nubank está testando com alguns clientes e, logicamente, que ele vem se reinventando a cada dia, sempre com novidades. Lá no México já lançou o seu cartão NU, o Nubank roxinho lá no México, já foi lançado, no mesmo formato aqui do Brasil. Aí o Nubank criou sua plataforma digital, a sua Nucompany, onde eles postam informações do Nubank lá, dentro das normalidades que eles podem falar. E já o nosso canal, ele é bem claro referente aos produtos do Nubank, aos cartões do Nubank, o que o Nubank tem de bom, o que o Nubank tem de ruim, e sobre o prejuízo que o Nubank vem causando aí no seu terceiro ano consecutivo. Não é verdade? Em 2017, o Nubank registra 117 milhões de prejuízo. Em 2018, mais de 100 milhões de prejuízo. E em 2019, mais de 313 milhões de prejuízo. Isso vem causando nos seus clientes, nas redes sociais, uma desconfiança. Eu mantenho dinheiro no Nubank? Eu continuo usando a conta do Nubank? É seguro eu manter dinheiro com o Nubank? São essas perguntas que chegam pra mim, referente à fintech, a conta do Nubank, a conta de pagamentos do Nubank. Gente, vocês sabem que o Nubank é uma conta digital que não cobra nada. Ou seja, tirando o saque, que eles cobram R$6,50 pra fazer saque nos caixas 24 horas, uma porquê? Aqueles 4 saques grátis que tem nos caixas 24 horas, o Nubank não participa desta campanha. Então, os saques realizados pelo cartão do Nubank na modalidade débito, você vai pagar R$6,50. E se você quiser participar do programa Herold, vai pagar também a mensalidade ou o valor total no cartão do Nubank, você escolhe qual você quer. Fora isso, o cartão é emitido grátis, segunda via é grátis, né? Você tem todos os serviços na conta digital do Nubank, transferências, boleto, recarga, pagamento, de graça, não paga nada por isso. O empréstimo, uma das menores taxas de empréstimo, tá no cartão do Nubank, tá na conta do Nubank também. Diante de tudo isso que eu falei pra você, o Nubank também tem os investimentos em renda fixa, onde rende 100% do CDI. Como a Selic baixa, devido toda a situação que vem acontecendo com o país, vocês devem ter observado que o Banco Central reduziu as taxas, derrubou a Selic, fez com que os investimentos, como esta modalidade do Nubank, se tornasse péssimos investimentos pra você manter o dinheiro aí, tá bom? Diante dos fatos, vocês devem ter observado aí nas redes sociais, alguns clientes reclamando, né? Referente, sumiu o dinheiro aqui, sumiu o dinheiro ali, Nubank devolveu, Nubank não devolveu. Então o pessoal começa a acompanhar as redes sociais, porque o Nubank nasceu das redes sociais, nada mais justo que as redes sociais também cutucar o Nubank, como vem acontecendo. Com todos esses prejuízos que eu mostrei pra vocês, 2017, 2018, 2019, provavelmente 2020, se o Nubank não mudar a estratégia, também trará prejuízo, mas eu falo pra vocês, deixo claro pra vocês, que essa estratégia do Nubank manter e buscar novos clientes, buscar novas propostas pra conta digital, para o cartão Nubank, abrir um escritório enorme aqui em São Paulo, abrir vários escritórios fora do Brasil, expandir o cartão pra outros países, né? Tudo isso tem um custo violento, O Nubank buscou dinheiro fora do Brasil, em rodadas de investimentos, vocês devem ter já observado aqui no canal, vários vídeos, eu postando que o Nubank pegou mais uma rodada de investimento, que o Nubank pegou mais um dinheirinho fora, e aí, com essa capitalização que o Nubank fez, das rodadas de investimentos, ele mantém o caixa forte. No entanto, com todos os serviços que ele vem fazendo grátis, produtos sem cobrar taxa, não tem como ele dar lucro, uma porquê? A expansão do Nubank é muito rápida. O Nubank projetou, atingir essa quantidade de clientes que eles têm aí, mais de 20 milhões de clientes na sua base, não interessa se ele tem clientes com R$50,00 de limite, se ele tem clientes com R$50,00 na conta, se é R$300,00 de limite no cartão, nada disso. O Nubank, ele buscou, na sua estratégia, correr o risco, que aconteceu aí, de ter o prejuízo, mas sabendo que lá na frente isso pode parar. Lógico que ele pode parar. Se o Nubank parar agora, de captar clientes da forma que ele está captando, inchando a sua base de clientes, ele vai começar a gerar receita. No meu porquê, não sei se vocês sabem, quando um cliente do Nubank, ele passa o cartão de débito na maquininha ou no estabelecimento comercial, online ou físico, o estabelecimento tem uma taxa retirada pela empresa. Então, quando você passa o cartão na maquininha do estabelecimento, uma parte desse dinheiro, o Nubank recebe de receita. Quando você usa o cartão de crédito do Nubank, uma parte dessa passagem que você faz aí nas maquininhas, vem para o Nubank também. Vai para a bandeira, vai para a maquininha e vai para o detentor do cartão, que é o Nubank. Quando você faz investimentos na conta do Nubank, o Nubank também morde uma fatia da receita. Quando vocês fazem empréstimo pessoal, o Nubank também ganha nos juros. Quando você faz o cartão pagar aí em parcelamento rotativo, o Nubank também ganha uma parte. Quando vocês compram o programa Reroads, o Nubank também ganha uma parte. E por aí vai. Quanto mais produtos vocês têm com o Nubank, usa bastante os serviços dele, mais dinheiro eles ganham. Então, lá na frente, quando o Nubank fala, agora estamos com a carteira cheia de clientes, temos bastante clientes para trabalhar legal aqui, vamos captar clientes sim, mas não dessa forma que nós estamos aí acelerada, vamos diminuir a aceleração, colocar um pé no freio, e vamos agora dar atenção aos clientes que já estão na base. O que o Nubank faz? Começa então a gerar receita através dos clientes que já estão na base. Comece a fazer isso aqui, colocar ali, criar também serviços financeiros para esses clientes, e por aí vai. Leandro, você então está dizendo que o Nubank lá na frente vai dar lucro? Sim. Qual é a empresa que gostaria de trabalhar 5 anos dando prejuízo? Então, o Nubank agora, ele expandiu aí para outros países, com certeza ainda ele vai captar mais recursos, com certeza na sua receita líquida, o Nubank vai começar a gerar lucros, logicamente, mas enquanto ele continuar com a aceleração igual está, vai manter o prejuízo. Agora, tem um porém. Se o Nubank quebrar, eu perco meu dinheiro? Mas quem falou que o Nubank vai quebrar? O Nubank é uma instituição fortíssima, vale milhões aí no mercado. O que pode acontecer, que não tem nada certo, nenhum comentário referente a isso, lógico, nas redes sociais tem especulações, mas nada de verdade, é que se o Nubank quisesse vender a sua carteira, algum grande banco compraria. Lógico, tem muitos grandes bancos de olho no Nubank querendo que o Nubank venda mesmo a sua empresa para que eles vão lá e mordam mais sapatias de mercado, mas não é a intenção do Nubank. Se o Nubank quisesse vender, já teria feito, porque ele é a fintech mais valiosa da América Latina. Então, o Nubank não tem essa pretensão de vender a empresa, é seguro manter dinheiro no Nubank? É seguro dentro das normalidades que nós temos no país? É seguro você manter um dinheiro no Bradesco? É seguro você manter um dinheiro no PicPay? É seguro você manter um dinheiro no Itaú? É seguro você deixar um dinheiro na Bolsa de Valores? Eu te faço também essas perguntas. O Nubank tem dois tipos de investimentos, onde um deles você terá garantia, logicamente pelo Fundo Garantidor de Crédito, pelo Banco Central, e terá o outro que é pela garantia do próprio Nubank. Você pode sim depostar o dinheiro na conta do Nubank, mas como eu falo aqui no canal, existem fundos muito melhores que do Nubank. Você deixar um dinheiro por preguiça de querer clicar no botão e investir em fundos melhores, é o que faz com que a pessoa está no Nubank. O Nubank, ele mantém o dinheiro parado lá, e está rendendo 100% do CDI. Talvez em uma outra instituição, você precisa pegar esse dinheiro e clicar com o botão, com o dedo, apenas apertar o dedo no botão, onde esse botão vai levar você para outros investimentos. Como, por exemplo, 110 do CDI, 120 do CDI, 125 do CDI. Então, é basta você clicar nesse botão. No caso, você teria outros investimentos melhores que esse que o Nubank tem, que é uma renda fixa, que rende 100% do CDI. Então, como nós já gravamos vídeo com outras pessoas aqui, falando, muitas pessoas têm preguiça de pegar o dinheiro e colocar num fundo melhor, onde ele mesmo apertaria o botão e colocaria num fundo melhor. Mas como o Nubank rende 100% do CDI, como outras fintechs fazem o mesmo, Nubank, PicPay, Mercado Pago, PagBank, rende 100% do CDI, deixando dinheiro parado lá, as pessoas se acostumam com isso. Só que isso é pouco para você. Você poderia estar ganhando muito mais dinheiro deixando dinheiro em um outro fundo do que num tipo de investimento como esse. Agora, respondendo a pergunta, se é seguro manter o dinheiro, logicamente que é seguro. É seguro manter o dinheiro desde que tenha garantia. E o Nubank tem garantia. Então, não é perigoso manter dinheiro lá. No entanto, você manter um dinheiro considerável numa conta como essa, você estaria perdendo dinheiro, na verdade, e não ganhando. Agora, quando você compara o Nubank com uma poupança, logicamente que o rendimento do Nubank é melhor que da poupança. Deu para vocês entenderem? Está aí para vocês mais um vídeo no canal referente ao Nubank. Pedido, né? A pedido de vocês aqui no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Felipe White, um grande abraço, meu amigo. Lafayette Lima, Pernambuco, Lafayette Passira, um abraço para você, meu amigo. Felipe Santos, Amapá, um grande abraço, meu rei. Amaro Pedrosa, um grande abraço. David Lucas Matiasse, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.